Guys, a National Store tá fazendo um sorteio de final de ano de uma Karambit Blue Steel, uma Karambit Stained e uma Karambit Rust Coat. O sorteio vai acontecer dia 11 de janeiro, então imagina, mano, você começar o ano com uma Karambitzinha topper no inventário, véi. Nossa, aí sim, hein. Então, guys, o primeiro link aqui na descrição é só fazer as coisas que pede ali no link, que você já vai tá concorrendo a uma Karambitzinha da hora. Hey, guys, aqui é o Fala Rick Beavis em mais um vídeo. Bom, pessoal, dessa vez só que eu trago pra vocês mais um vídeo de Overwatch, que é uma série que vocês gostam bastante que eu trago aqui no canal. E também é uma série que eu gosto muito de trazer, porque é uma forma que a gente tem de dar uma limpada nessa galera tóxica que tem no CSGO. E, bom, guys, seguinte, se você gosta de vídeo de Overwatch e quer que eu continue trazendo aqui no canal, por favor, deixa o seu like logo agora no começo, porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo. Se você não gostar do vídeo lá no final, você tira o like e tal, mas, por favor, deixa o like logo agora no começo, porque vai que você esquece, né. E, guys, esse vídeo foi gravado durante a minha live stream que eu fiz ontem aqui no canal do YouTube e foi muito divertida essa live. Rolou até dois sorteiozinhos de skin pra quem tava no meu Discord. Se você ainda não tá no Discord, entra aí nele, tá aqui na descrição, porque, mano, vai que você ganha um sorteiozinho que eu faço numa próxima live? Não sei, né. Tirando que lá você sempre vai saber quando sair vídeo novo ou quando tiver tendo uma live stream que você vai poder bater um papo comigo ao vivo. Então, mano, como eu sempre faço aqui nos vídeos de Overwatch, se você já sabe o que é Overwatch, você pode pular pra esse tempo que tá aparecendo aqui na tela. Se você ainda não sabe, espero que eu vou te explicar. Bom, guys, em Overwatch é o seguinte, a Favala me dá uma demo e eu tenho que analisar se um determinado suspeito dessa demo tá trapaceando de alguma forma, usando o wallhack e a embot, auxílio externo pra fazer running hope, controle de mira, esse tipo de coisa. Ou se ele tá fazendo algo antijogo, né, que seria ele matar o próprio time, jogar C4 onde não dá pra pegar, fazer o time perder round de propósito, esse tipo de coisa. Pra você liberar Overwatch, você tem que ser pelo menos ouro 1 e ter 150 vitórias competitivas. Tem que ter mais alguma coisinha ali de tempo de jogo, coisa e tal, mas chega a essa meta aí de ouro 1 e 150 vitórias competitivas, que você já vai tá muito perto de liberar Overwatch. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Pera aí, opa, não é F5, é F8. Tá, tá no aquecimento, então não tem o que analisar, né, vamos só esperar acabar o aquecimento aqui. Olha só, ele tem a M4, é o coxinha, é o coxinha, mano. Tem a M4 que eu acabei de mandar pro coxinha. Tá, ele comprou a 5-7 ali, 5-7 Macaquiço. Vamos lá. Ele vai roxar escuro baixo, é isso mesmo que ele vai fazer, é isso mesmo que ele vai fazer. Ele tá procurando o anão terrorista. Nessa altura, ele só pode estar à procura do lendário gnomo terrorista que prega peças em monumentos do ocidente. Vamos ver. Ele vai matar... Ele não matou, ele só atirou. Ele deu um monte de tiro e não acertou ninguém. A mira do cara vai no chão. Mano. Olha como vai a mira, ele tá andando assim. Dá agonia até de olhar isso. Rick e coxinha tá de uau. Meu! Ele errou todos os tiros. Mano. Caraca, o time dele é troll, velho. Mano, como que ele tem um monte de skin e joga assim, velho? Meu! É um bote! Que tempo de reação é esse, velho? Pô, coxinha. Você tá jogando mal, hein, coxinha? Ih, comprou a famosa. A famosa. Você também tem skin e joga mal. Mas eu não jogo tão mal. Eu jogo mal, mas eu não jogo tão mal. Mano. E ele tem skin, tipo, em todas as armas. Até na bereta. Eu acho que nem deve ter skin na bereta. Meu! Tá trolando. Eu tô achando que se pá. Ele foi reportado pro antijogo. Olha, ele olha pro chão, velho. Mano. Vamos lá. Coxinha, coxinha. Você é ruim, hein, coxinha? Olha aí. Mano, olha aí. Ele tem skin em todas as armas. Todas as armas ele tem skin. Mano, será? Sabe o que eu tô pensando que talvez seja? Seja um smurf reverso. É um cara que ele é prata jogando na conta de alguém que é patente alta. Tão plantando a C4. Mas, velho. Eu não sei, velho. Ele tá em último. Ele não tá em último. Então não tem como ser isso. Realmente, parece que, tipo, todo mundo ali joga mal mesmo. Ó. Beleza. Ele entrou ali e pegou o cara que tava... Ele sabe onde tá o outro. Tá. Ele atirou um monte, mas não matou. Peraí, quem ganhou esse round? Foi o CT. Eu tô... Eu nunca nem vi essa skin. Que skin é essa? E que é portar um bot? Eu tô achando que sim. E é um bot que tem skin, tá ligado? Porque o bot tem um monte de skin. Olha isso. Mano. O cara tem skin até pra alg, velho. Olha, ele sabe que tem um cara de 12 aí na porta. Ele vai botar a cara... Sorte dele que o Máscara salvou. Senão ele ia tomar um tiro de 12. Até minha avó joga melhor que ele. Mano. Assim, provavelmente isso aqui é uma partida de prata, velho. Né? Eu acho que não chega nem a ser de ouro. Eu acho que é uma partida de prata. Mas... Olha! Menino é bom. Olha, começou. Começou. Ligou. Ligou o hack. Olha como abre o pixel, menino. O menino é god em abrir pixel. Olha! Não, e o cara do carro nem se mexeu, né? O cara do carro deixou o amigo morrer. Que babaca. Parece até eu. Hum! É, então. Quando ele tem skin pra todas as armas. Todas as armas até agora que ele pegou. Menos a USP. Só a USP ele não tinha skin. Pra que que ele chegou ali? Se ele vai voltar? É pra que ele também não tem espaço, tá ligado? Porque ele não pula em hora nenhuma. Ele só vai andando. Mano. Ó, a mira vai no chão. Vocês já assistiram o vídeo do Mistérios do Prata 1, né? Então, mano. Ó, ó. Véi. Ele é a descrição perfeita do vídeo do Mistérios do Prata 1. E ele vai lá e recuperou a famosa, né? Ó, pegou o cara que tava ali na esquina e morreu. É o Mãos de Golfinho, tá ligado? Ele tem skin de uso, sim. Eu acho que ele quis escrever o USP. Mas aparentemente não, né? Ele tá sem skin na USP dele. Mano, e me impressiona que ele consegue matar. Galera, consegue ser pior que ele. Meu. Ele tá de skin changer, Rick. Skin changer não aparece na demo. Embora tenha nem o que fala. Não, mas me mostraram aí que dá pra fazer isso. Não dá. Não dá. Estão te enganando, tá? Só pra deixar claro. É impossível. Mano, e assim, se ele tivesse de skin changer, eu acho que ele estaria falando isso com uma faquinha, né? Rick reagindo a ele mesmo. Olha, eu sou ruim, mas não nesse nível. Sou Prata 3 e jogo melhor. Mano, eu tô falando, velho. Se pá, esse cara aí é Prata 1, velho. Se pá, é Prata 1. Eu queria muito ter uma conta Prata 1 só pra jogar com a galera no Prata 1. Porque é divertido. Eu não gosto de pegar patente, tipo... Tipo, eu já fui águia 2, tá ligado? Mas, mano, eu não gosto de jogar com essa galera. Porque ele joga muito, tipo... Oh, meu Deus. Você tá fazendo isso errado. Nossa. Mano. Eu não vejo a necessidade de jogar tão tryhard. Ele chegou atirando. Ele não fazia ideia de onde tava o cara. Mas ele chegou atirando. Nossa senhora, mano. Mano. Eu acho que ele tava chitado, né, guys? Deixa eu colocar aqui, ó. Tava chitadaço, cara. Aqui, ó. Tava chitadaço. Eu tenho certeza. Vocês concordam, né? Fala aí, fala aí, fala aí. Tava chitado, né? Tava chitado. Mas você falou que tava chitado. Eu acho que tava chitado, hein? Eu acho que tava chitadaço. Mano. Mas agora, sem brincadeira. O cara tava limpo, mano. Né? Assim, se ele tava chitado. E ainda tava jogando daquele jeito. Ele não merece tomar ban. Porque, mano. O cara jogava mal, hein? Meu amigo. Vamos. Vou enviar aqui o veredito. E, mano. Fazer o quê? O cara... Para de zoar, pô. O cara não tava chitado. Tem até que tirar o chat daqui. Seus trolls. Enviar. Ô, veredito. Você só grava CSGO? Então. Aqui no YouTube. Eu só posto CSGO. Na Twitch, eu jogo outras coisas. Tá, ó. E esse suspeito aí, né? Tá, tá, né? O suspeito não tá na partida. Aparentemente, o suspeito é o que tá ali como botia buta. Aqui, ó. Aqui agora. E aí, aparentemente, ele é o suspeito. Beleza. Entrou. Supimpa. Nice. Ping tá top, né? Ping dele tava em 100. Bom, vamos lá fazer aquela pré-análise que a gente sempre faz aqui da partida antes de analisar, né? Ela por completo. A partida da 6x4 pra equipe CT, o nosso suspeito é TR e ele acabou de reconectar na partida. Talvez tenha ido ligar o cheat. Talvez tenha ido ligar o cheat. Tem o Dinamite lá no outro time que tá com o KD muito alto. Tem o Dinamite lá que tá com o KD muito alto. Pode ser que o Dinamite seja estado? Pode ser. Pode não ser também. Pode ser que seja só choro. Pode ser que o Dinamite seja esmercado. Não sei. Mas, vamos lá. Vamos dar play aqui e ver o que o suspeito tá fazendo. Aliás, ó, taxa de headshot do suspeito 100% em uma kill. Vamos lá. Vamos dar play e bora ver se o suspeito vai fazer alguma coisa. Cheater reporta. Mano, toda vez. Toda vez. Que isso? O suspeito tá parado ali. Agora o suspeito começou a mexer a mira. Aê, beleza. Agora ele... É, eu achei que ele ia começar a andar de verdade. Não tá dando, né? Reporta por jogar miragem. Vamos lá. O suspeito... O suspeito, ele soltou... O que que tá acontecendo, suspeito? O suspeito, ele tá encarando a parede. What the fuck, velho? Aê, beleza. Mano! Vê, agora vai? Acho que agora vai, né? Tá, beleza. Plantar a C4 ali. Vê, configurando. Talvez você esteja configurando, mas eu acho que é meio que difícil, né? Porque ele tava andando. Olha o ping dele. Beleza, deixa eu olhar aqui o ping dele, como é que tá. O ping dele tá 67. É um ping alto. Mas, né? Mas, né? O que que é isso que você mora? Eu moro em Biporã, velho. Do lado de Londrina. Eita, tá abunando. Tá abunando, menino. Será que ligou? Será que ligou? Olha a mira onde vai. É, não ligou não. Ah, tá. Beleza. Beleza. Mano. Tá, vamos esperar que ele só tenha, sei lá, esbarrado no mouse e jogado no mouse pra baixo e... Beleza, né? Vamos ver. Mano, parece que ele parou ali pra dar uma configurada. Talvez. Não sei. Olha, puxou a Deagle. Puxou a famosa. Tá, matou o Machadinha, né? Só falta ali o Banjo, que tá lá na aça. E pá, vai guardar esse M4, né, Banjo? Você vai ser inteligente e guardar esse M4, né, Banjo? Por favor, fala que é isso. Quantos anos você tem, Henrique? Eu tenho 19 e vou fazer 20 bens que vem. Se quiser me mandar o presentinho aí, tamo aí, né? Ó. Ah, ele comprou a famosa. Ele comprou a famosa. Mano, seguinte. Aimbote, wallhack, auxílio externo e também troca. Olá, o próprio time. Temos um report completo pra esse cidadão. Que delícia. Vamos lá. Guys, eu tô vendo que tem uma galera aí com um delay um pouquinho maior que os outros. Aqui embaixo no YouTube tem um botão ao vivo. Você clica aí nele porque... Caralho, vocês ouviram isso? Meu! Eu vi o raio pela janela. Foi louco, foi louco. Vamos lá, tchau. Mano, o cara tá assim, tá ligado? Ih, ainda morreu. Burrão. Morreu. Mano, beleza. Ei, ele vai trolar mais. Por favor, só mata o time assim. Só pra eu não ficar com o peso na consciência de te reportar assim por trolar. Eu já vou te reportar, mas mata. Só pra eu não ficar com o peso na consciência assim, sabe? Mano, é interessante, né? Todos os terras foram pra A. E aparentemente todos os CTs também foram pra A. Que estranho. Só tem um CT que não foi pra A. Meu. O cara tira assim, ó. Quero ver quem joga igual esse cara, ó. Olha isso. Olha isso. Ah, meu amigo. Vamos lá, guys. Deixa eu ativar o chatzinho aqui pra vocês darem os vereditos de vocês também. Fala aí, guys. Chitou ou não chutou? Você acha que se tivesse chutado... E eu não ia. E eu não ia, guys. Legit, legit, legit. Nem tá chutado, nem tá chutado. Seus troll. Vocês são tudo troll. Vocês são tudo troll. Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui. Então, já que vocês estão falando que é legite, né, mano? A voz de vocês, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, tá legite. É enviar o veredito... Não, né? Vamos lá. Vou colocar... E... Tudo! Temos um report completo. Finalmente. Fazia muito tempo que eu não dava um report completo, cara. Que é um report pro Aimbot, porque o menino tava de Aimbot. Um report pro Wallhack. Deixa eu tirar esse chat que vocês estão trolando muito. Acha. Para de trollar. Report pro Wallhack. Ele tava de Wallhack. Report pro Auxílio Externo, que ele tava de Auxílio Externo. Report por perturbar os jogadores, porque ele perturbou os jogadores. Cara... Ô, São Pedro, bora ajudar na live aqui, por favor? Beleza? Posso continuar live? Beleza. Vou continuar aqui, então. Vou enviar o veredito. Bom, guys. Vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não deixou o seu like, eu te pedi lá no começo, velho. Por favor, deixa o like aí embaixo, porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo e divulgação do canal. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, velho, se inscreve aqui embaixo e não esquece de ativar as notificações pra você sempre saber quando tiver um vídeo novo ou quando tiver ao vivo aqui no YouTube. Bom, mas então é isso. Um abraço e fui! Tchau, 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 tchau.